Música Você aí pescando, hein, Betão? E lá no circo maior falatório da nossa filha. O que é que estão falando dela? Estão falando que ela quer casar e saiu de carro com o moço. Do que que ela saiu? De carro. Ah, então até que tá bom. Pior se ela fosse a pé. O negócio é que lá eles não gostam que ela saia. Ah, aquelas velhas são umas puritana quadrada. Hoje em dia, se a gente não facilitar um pouco, a menina fica encaiada. Larga esses peixes aí e vão embora, Betão. Que coisa! Aí beliscou e fugiu outra vez. Vamos lá, Betão. Vamos lá, Betão. Vamos lá. Obrigado.